Chantagem Emocional Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso nessa mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Se eu não posso ter, fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso nessa mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso nessa mala Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Portal do Arrocha Chantagem Emocional Eu gosto Você vacilou Não quis ser feliz Jogo fora a felicidade Sem olhar pra trás Você errou demais Quando foi em busca de aventuras Levando a minha paz Levando a minha paz Sofri, mas fui capaz de suportar a dor Que você me causou Quando descobriu que a vida não é como você pensou Quebrou a cara, agora voltou atrás Querendo que você jogou fora No dia em que você foi embora Você perdeu o coração que era só seu Não soube dar valor A quem te deu amor Agora chora Você perdeu o coração que era só seu Não soube dar valor Não soube dar valor Agora a felicidade Sem olhar pra trás Sem olhar pra trás Você errou demais Quando foi em busca de aventuras Levando a minha paz Sofri, mas fui capaz de suportar a dor Que você me causou Que você me causou Quando descobriu que a vida não é como você pensou Quebrou a cara Agora voltou Agora voltou atrás Era só seu Não soube dar valor Pra quem te deu amor Agora chora Chantagem emocional Eu gosto Eu gosto Portal Sábado 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 Eu ia em casa sozinho Tem mensagem no meu celular Era alguém me enviando uma foto De alguém te beijando Na mesa de um bar Não vou ficar Sofrendo chorando sozinho Por quem não merece Se algum dia Se algum dia lembrar que eu existo Por favor Esquece Você não mereceu Nem um pouco do amor Que eu te dei Só pra lembrar Apostei minhas fichas No amor que você jogou fora Quando você voltar Vai notar Que terei ido embora E tem muito Acaba sem nada Você mereceu Agora ela é problema seu De repente toca o telefone E você se levanta assustada Que por causa de uma emergência O fim de semana foi cancelado Sábado Eu ia em casa sozinho Tem mensagem no meu celular Era alguém me enviando uma foto De alguém te beijando Na mesa de um bar Não vou ficar Sofrendo chorando sozinho Por quem não merece Se algum dia lembrar que eu existo Por favor Esquece Você não mereceu Nem um pouco do amor Que eu te dei Só pra lembrar Apostei minhas fichas No amor que você jogou fora Quando você voltar Vai notar Que terei ido embora E tem muito Acaba sem nada Você mereceu Eu Não vou ficar Sofrendo chorando Sozinho Por quem não merece Se algum dia Lembrar que eu existo Por favor Esquece Você não mereceu Nem um pouco do amor Que eu te dei Só pra lembrar Apostei minhas fichas Apostei minhas fichas No amor que você jogou fora Quando você voltar Vai notar Que terei ido embora E tem muito Acaba sem nada Você mereceu Agora ela é problema Você E tem muito 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 Esse coração E tem muito E tem muito Esse coração Aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar De um transplante Esse coração Aí Tá se fazendo De bobo Ele gosta Mesmo É de mim Esse coração Aí Tá sendo Ignorante Pra me esquecer Pra me esquecer Vai precisar De um transplante Chantagem emocional Eu gosto Ela ligou Ela ligou Ela ligou Ela ligou Disfaçou Fez Que ligou Errado Mas eu senti Pelo tom Da sua voz Tava arrependida Eu aqui Largado Brigamos Por Bobagem Ela Surtou Mas Vou lhe perdoar Se ela Me jurar Calma amor Jura Me Que vai voltar Pra mim Jura Me Que morre De saudade Jura Me Que ainda sou Seu bebê Jura Me Morre De vontade De me ver Ela ligou Ela ligou Ela ligou Ela ligou Flo Ela ligou Ela era Jo Yes Deus Que mesmo Fico Na sua voz Jura-me que ainda sou o seu bebê Jura-me que morre de vontade de me ver Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que morre de saudade Jura-me que ainda sou o seu bebê Jura-me que morre de vontade de me ver Chantagem emocional, eu gosto Portal do Arrocha Você pra mim é tudo És minha vida, o meu mundo Não desbrudo de você, nem um segundo Meu amor, eu entro em desespero Quando não sinto o seu cheiro Nem minhas mãos tocando seu corpo inteiro Tenho medo de te perder Sem o seu carinho, amor Vou enlouquecer Te quero morre, te amo morre Saudade, morre Te quero, amor, te amo, amor, saudade, amor Você pra mim é tudo, és minha vida, o meu mundo Não desfrudo de você, nem um segundo No meu amor eu entro em desespero, quando não sinto o seu cheiro Nem minhas mãos tocando seu corpo inteiro E o medo de te perder Sem o seu carinho, amor, vão enlouquecer Te quero, amor, te amo, amor, saudade, amor Te quero, amor, te amo, amor, saudade, amor Te quero, amor, te amo, amor, saudade, amor Te quero, amor, te amo, amor, saudade, amor, saudade, amor Chantagem emocional Eu gosto Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Bala demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que você tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama Uma pegada que descrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama Tem uma pegada que descrama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Bala demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que você tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama Uma pegada que descrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama Tem uma pegada que descrama Me diz como é que não te ama Chantagem emocional Eu gosto O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Do que que mais amava Por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder Todo sem você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor não sei o que fazer Eu andei errado Eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo seu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder Todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder Todo em você Você é tudo o que eu queria Jantagem emocional Eu gosto Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente Em consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir na solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa Só por causa Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa De você Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que partiu meu coração É a dor mais funda Que a pessoa pode ter É o vírus que se pega Com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente Em consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa Todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto E dormir na solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Chantagem emocional Eu gosto Tá difícil de viver Sem o amor Dessa mulher Meu coração não quer ouvir falar De outra em seu lugar Tô vivendo por viver Tô sofrendo por querer Um amor que me deixou E não sei se vai voltar Mas se quiser voltar Eu aceito É que eu nunca tirei Esse amor do meu peito Sei que vão falar Porque eu aceitei É verdade que ela errou Mas eu também já errei Ela me perdoou Agora é minha vez Eu vou viver na solidão Por capricho Eu só quero ser feliz Nada mais que isso Se eu tiver o amor Dessa mulher Pra mim o resto é lixo Tá difícil de viver Sem o amor Dessa mulher Meu coração não quer ouvir falar De outra em seu lugar Tô vivendo por viver Tô sofrendo por querer Um amor que me deixou E não sei se vai voltar Mas se quiser voltar Eu aceito É que eu nunca tirei Esse amor do meu peito Sei que vão falar Porque eu aceitei É verdade que ela errou Mas eu também já errei Ela me perdoou Agora é minha vez Eu vou viver na solidão Por capricho Eu só quero ser feliz Nada mais que isso Se eu tiver o amor Dessa mulher Pra mim o resto é lixo Se eu tiver o amor Dessa mulher Pra mim o resto é lixo Jantagem emocional Eu gosto Ladrão Peraí não precisa Me machucar não Abaixa essa arma Já levantei as minhas mãos Leva o que for de valor Não é um assalto Você tá me fazendo É um favor Leva o carro impregnado Com o perfume Que ela usava Leva essa aliança Que pra mim Não vale nada Peraí onde é que você vai O mais importante Você não quer levar Leva meu celular Que se eu beber Eu vou querer ligar Chorando e implorando Pra voltar Pode levar Pode levar Leva meu celular Que se eu beber Eu vou querer ligar Chorando e implorando Pra voltar Pode levar Leva tudo sem dor Ainda bem que eu não sei O número dela de dor Ladrão Peraí não precisa Me machucar não Abaixa essa arma Já levantei as minhas mãos Leva o que for de valor Não é um assalto Você tá me fazendo É um favor Leva o carro impregnado Com o perfume Que ela usava Leva essa aliança Que pra mim Não vale nada Peraí onde é que você vai O mais importante Você não quer levar Leva meu celular Que se eu beber Eu vou querer ligar Chorando e implorando Pra voltar Pode levar Pode levar Leva meu celular E se eu beber Eu vou querer ligar Chorando e implorando Pra voltar Pode levar Leva tudo sem dor Ainda bem que eu não sei O número dela de dor Vai ficar olhando Vai levar Dessa joia Dessa joia pra sua casa Olha, você está ouvindo sim Pra quem disse não Pra tantos caras Ela já se machucou demais Comete que vai ser um bom rapaz Se ela disser vem Cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você está ouvindo sim Pra quem disse não Pra tantos caras Ela já se machucou demais Comete que vai ser um bom rapaz Se ela disser vem Cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Vai ficar olhando, vai levar, essa joia pra sua casa Jantagem emocional, eu gosto Olha amor, eu não consigo te esquecer Por favor, me ajuda a não sofrer Te perder me dói demais, sem você não tenho paz Olha amor, por favor, volta pra mim Ah, não me deixe tão triste assim Meu coração não vai suportar essa solidão Que me apavora e meu mundo todo chora Olha amor, diz que sim Que você me ama e não vive sem mim Porque eu te adoro e te venero Você é tudo que eu mais quero Olha amor, diz que sim Que você me ama e não vive sem mim Porque eu te adoro e te venero Você é tudo que eu mais quero Olha amor, eu não consigo te esquecer Por favor, me ajuda a não sofrer Por favor, me ajuda a não sofrer Te perder me dói demais, sem você não tenho paz Olha amor, me ajuda a não sofrer Olha amor, por favor, volta pra mim Ah, não me deixe tão triste assim E meu coração não vai suportar E meu coração não vai suportar essa solidão Que me apavora e meu mundo todo chora E meu coração não vai suportar Olha amor, diz que sim Que você me ama e não vive sem mim Porque eu te adoro e te venero Você é tudo que eu mais quero Olha amor, diz que sim Que você me ama e não vive sem mim Porque eu te adoro e te venero Você é tudo que eu mais quero Olha amor, diz que sim Que você me ama e não vive sem mim Porque eu te adoro e te venero Você é tudo que eu mais quero Olha amor, diz que sim Que você me ama e não vive sem mim Porque eu te adoro e te venero Você é tudo que eu mais quero